Shalom queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje hoje eu quero ler com vocês sobre a armadura de Efésios capítulo 6 versículo 18 dizendo orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos o apóstolo Paulo fala aqui que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as tutas ciladas do diabo em Efésios capítulo 6 de 11 em diante e fala especificamente que nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados, potestades e príncipe das trevas desse século tenebroso então portanto diz ele em versículo 13 tomando, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes amados, hoje o mundo está comemorando o dia de Halloween este é um dia mau por quê? porque esta é uma festa não é pagã, somente pagã é satânica é uma festa satânica onde os satanistas comemoram o aniversário de Satanás milhares de crianças são raptadas para ser sacrificadas nesse dia é isto é uma festa terrível onde acontecem coisas desse nível então para quem ouve e vê as propagandas de crianças querendo bala oferecendo bala para as crianças e etc aparentemente parece uma festa cultural muito inocente mas não é se você falar com bruxos feiticeiros que se converteram eles vão dizer que este é um dos piores dias de todo ano noite de sacrifícios de pactos satânicos derramamento de sangue matança de criança então nós devemos orar especificamente e peço aos pais que antes de sair para a escola aos seus filhos façam comigo essa oração vamos colocar a mão em nossos filhos se você tiver seu filho por perto chegue perto do seu filho e vamos colocar a mão pedindo a Deus a cobertura do sangue de Jesus e a armadura então você vai repetir comigo Senhor em nome de Jesus nós oramos por nossos filhos pedimos que proteja nossos filhos coloque a armadura em nossos filhos para que eles estejam firmes hoje vestindo a curaça da justiça e que a verdade venha sobre suas vidas que eles estejam nesse momento vestindo a curaça da justiça os calçados a preparação do evangelho da paz o escudo da fé para poder apagar todos os dados envenenados do maligno nesse dia nós pedimos que o Senhor coloque o capacete da salvação a espada do Espírito que é a palavra de Deus sobre nossos filhos e nós oramos em nome de Jesus para que cubra cada um deles para que hoje possam resistir a esse dia mal e os abençoe Pai em nome de Jesus que assim seja é isto como igreja nós precisamos alertar nosso povo porque isso é muito grave e cada dia mais nós vemos a audácia do inimigo avançando o sinal e cada dia mais desaparecem crianças nessa data só nos Estados Unidos mais de mil crianças desaparecem e são sacrificadas nesse tempo e nunca vai ser solucionado a polícia jamais vai desvendar esse mistério e chegar à conclusão e trazer a verdade porque o satanismo está muito espalhado pelo mundo em todas as áreas da sociedade tem pessoas trabalhando então por isso nós como filhos de Deus queremos abençoar você nesse dia Deus te abençoe ótimo dia shalom e aí o